A partir de agora, momento de reflexão com Miguel Weber. Oferecimento, água mineral gotas de cristal, cem por cento natural. Seja um revendedor. Ligue agora, nove, oito, oito, nove, três, cinco, quatro, 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 pasta e massa, qualidade comprovada, ligue e peça, quarenta e um, quarenta e um, dois, quatro, sete, cinco, MM, máquinas de costura, soluções em máquinas de costura, três, dois, treze, cinco, nove, meia, três. Bora gente, fazer nossa reflexão, é nosso momentozinho, né? Aquele espaçozinho que a gente tem que é nosso, onde a gente não abre mão nem a pau de refletir, de dar uma sacudida, 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 sacudida. Você aceita conselhos pra sua vida? Eu já disse pra você que psicólogo não dá conselho não, né? Em forma alguma. Aliás, corra de qualquer psicólogo falar, eu vou lhe dar um conselho, a gente não tá, não estudou pra dar conselho não. mas tem um comportamento de vida e não chega a ser um conselho que eu queria passar pra você, até porque quando chega no consultório, quando chega pra mim uma pessoa como paciente, a gente entende que às vezes o que trava na vida das pessoas são aquelas criaturas que chegam na sua vida e ficam no meio da porta. Como assim, Miguel? Nem entra e nem sai. Você já passou por isso? Você, de repente, gosta de uma pessoa e essa pessoa ela parece que te alimenta a conta gotas. são pessoas que parecem que elas são estratégicas. Sabe? Ela chega pra você, ela lhe cria uma esperança, expectativa, chega junto, aí fica com você, os momentos que tá com você são momentos maravilhosos, bons demais. Daqui a pouco a criatura desaparece. Aí você fala, caramba, e aí? O que que eu faço? Aí você começa a tentar interagir e a pessoa fica fria, 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 fria. Você fala, sabe, eu vou procurar o que fazer. Eu vou viver a minha vida. Aí quando você dá um passo pra viver a sua vida independente daquela pessoa, a criatura aparece de novo. E aí, é o que eu digo pra você, que são aquelas pessoas que ficam na porta. Elas nem entram na sua vida e nem desocupam a passagem. Tem um ditado assim, popular, né? Nem sai de cima, né? Não vou levar aqui não, que não cabe. Mas é isso. É exatamente isso. É aquela pessoa que você não tem, mas também não deixa você ter ninguém, que quando você começa a pensar, fala, sabe, homem, vai procurar o que fazer. Eu vou viver a minha vida. A pessoa chega de novo. Aí alimenta tudo de novo. Fala, ah, eu acho que agora vai. Agora tá legal. Porque você gosta. Você queria estar com aquela pessoa. Você gosta de estar com ela. Só que a pessoa não se decide da vida. Então, se eu pudesse dizer pra você uma coisa, eu diria o seguinte. Parou na porta. Ei! Ô, ô, rapazinho, vem cá. Vai entrar ou vai sair? De boa. Não, não, não. Vou sair. Quero nada sério. Não, não tem problema. A culpa também não é da pessoa, tá, gente? Se a pessoa não quer nada sério, não tem problema. Mas desde que fique claro isso pra você. De repente você só quer ter com a pessoa bons momentos. Sei lá, transar de vez em quando, sair de vez em quando. Não tem problema. Mas a outra pessoa precisa saber que é só isso. Talvez a outra pessoa também só queira isso. Não tem. Gente, deixa eu falar pra vocês uma coisa. Curtir a vida como você quer, fazer o que você quer, não tem problema nenhum. Desde que você não use a outra pessoa apenas pra satisfazer suas vontades. Se a outra pessoa sabe, se eu só saio com ela de vez em quando, Ei, tá fazendo o quê? Nada. Bora sair um pouquinho? Bora. Tomar cervejinha, vamos transar. Não tem problema se a pessoa quiser. Eu só não acho legal quando você tem essa vontade pra você e pra outra pessoa você deixa a esperança de uma outra coisa mais séria. é por isso que eu digo não deixa ninguém empacando na porta da sua vida, não. Na porta nem deixa ninguém entrar e nem entra e nem sai. Então assim, quando você sentir que essa coisa tá muito vai e volta vai e volta você chega pra pessoa de boa e fala ô irmãozinho, o que que tu quer da tua vida? Não, eu não quero nada sério, não. Eu quero encontrar de vez em quando beleza pura. Se você topar, se tiver na mesma vibe, sem problema. Mas não, sabe? Ô meu irmão, eu não quero. Eu quero algo sério. Eu não tô afim só de ir de vez em quando, sair de vez em quando. E aí você desocupa a pessoa e principalmente a pessoa te desocupa. Porque fica na porta, meu irmãozinho, empaca, empaca. Nem entra e nem sai. E nem deixa ninguém entrar. Quando você começa a dar um passo pra fora a alma penada aparece. A criatura aparece. Chega do nada, chega do além e aí atrapalha tudo. Então essa é uma dica legal pra você. Até porque eu já sei no que que isso vai dar. Entendeu? Eu senti o que a pessoa foi. Chegou, chega junto, chega bom, é legal, fica gostoso. Aí daqui a pouco desaparece. Daqui a pouco chega de novo. Daqui a pouco desaparece. Se você não tá nessa vibe, se não é isso que você quer, ei, preciso falar contigo. Vem cá, senta aqui na minha frente. Tudo bom? Gosto de você. Gosto, gosto de a gente junto. Legal. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. O que é que você quer? A pessoa vai dizer pra você. Rapaz, eu acho que eu quero algo sério com você. Então chega e entra. Bora. Sobe aqui. Vem comigo. Vamos juntos. Vamos se somar. Vamos se ajudar. Vamos se gostar. Vamos se respeitar. Beleza. Aí do outro lado, às vezes, vem aquela frase. Ah, porque eu não quero nada sério agora. Não sei se eu tô preparado pra uma relação certa. Não tem problema, irmãozinho. Tu vai viver tua vida. E, de repente, quando você souber o que você quer, se eu ainda estiver por aqui, não tem problema. A gente pode conversar. Mas, caso contrário, desocupa a moita. É. Não fica aí empacando, não. Se você já teve essa experiência, sabe como é que é ruim? Porque você quer a pessoa. Você gosta da pessoa. Você queria ter alguma coisa legal com a pessoa, mas, de repente, a pessoa não tá no mesmo toque que o seu. Não tá na mesma vibe que você. Não tá com o mesmo pensamento que você. Não tem problema, tá? Eu só acho que a pessoa precisa deixar você ciente do que passa pela cabeça dela. Quer? Quer. Entra. Não quer? Não quer. Sai. Né? É o negócio de ioiô, diabo, ioiô, ioiô. É que é brincadeira. Joga, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Se você não tá com a sua vida pra ioiô, minha filha. Resolva o que você quer. E é por aí. E você evita muitos problemas. Muitas chateações. Muitas decepções. Saber exatamente o que a pessoa quer da vida dela. Jogar limpo, jogar aberto. Ponto final. É por aí. É por aí. Bom dia.